O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, manteve os juros inalterados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Os juros na maior economia do mundo estão na faixa de 5,25% a 5,50%. Essa decisão já era esperada por analistas. O que o mercado gostou foi a indicação de cortes de juros para o ano que vem. O BC americano espera reduzi-los a 4,6% em 2024, em função do enfraquecimento da atividade econômica. As bolsas reagiram positivamente e os principais índices de ações em Nova Iorque subiram. Os indicadores recentes sugerem uma moderação do crescimento da atividade econômica desde o terceiro trimestre, apontou o Comitê de Política Monetária. Segundo o comunicado, a inflação cedeu no último ano, mas permanece elevada. A inflação nos Estados Unidos deve diminuir um pouco mais rapidamente do que o esperado, chegando a 2,4% no final de 2024, mas a meta de 2% ao ano será alcançada apenas em 2026.